Beleza, acho que assim tá bom. Ride Hammer, acho que é melhor. Cara, vamos ver, mano. Vamos lá, ó, controle do Playstation 2. Vamos que vamos. O PS2, ele tá puxando o jogo direto da minha rede, né, o jogo ele tá no meu HD e ele tá puxando pela rede. Vamos lá, galera. Eu tenho save aqui? Deixa eu só de curioso, deixa eu só ver o que que tem. Não tem nada, né? Ah! Eu só criei. Pera aí, vamos ver aqui o que que a gente tem. Mistério. Ó, essas músicas, mano, teria sido na hora do 212, é sensacional, cara. Screen Live tá certo, Brightness. Acho que na live tá tudo certo, né? Não comendo um pouquinho de nada do lado. Muito pouca munição no começo. É muito pouca munição e muito dinheiro que você gasta, né, mano? Retro Shopping, Connect, Gallery, Continue. New Gaming. Vamos lá. Gerenciar munição e Monster Hunters antigos é complicado. Ah, mas é claro que vai ser female, né, amigão? Por favor, né? É, gerenciar munição... É. É complicado mesmo. Melhor começar com a SNS mesmo. Melhor arma para acariciar os monstros. Mas é o que eu pretendo fazer, mano. Ah, é o R2 ainda. Agora volta... Volta para o menor? Beleza. Qual será o nome da minha personagem, né? Qual será? Ninguém imaginaria que seria a pancada. Oh, meu Deus do céu. Ah, eu gostava disso aqui, mano. Rosto? Putz, tem um rostinho bem feinho aqui, mano. Faz tempo que eu não pego fila para nada. Hoje estou na fila da lotérica. E já vi cada coisa. Caraca. Estou dando desculpas. É, desculpa o caramba. Melhor começar com a SNS. Vou ser sincero, mano. Eu mal gastei dinheiro nesse Monster Hunter. Sério? Monster Hunter 12, você é obrigado a iniciar a SNS. Sem falar que você precisa ficar apertando o R3 para disparar com o HBG. Putz, aí é de lascar, mano. Cholapada plays. É engraçado que ele não... Ele... Tá, vamos lá. Ele muda tudo, né? Ele muda o rosto, ele muda a pele. Deixa eu ver uma coisa. Ok. Olha lá, é face. Aí você vai lá e ele, tipo, muda tudo, mano. O rosto, ele muda junto com a cor, a porra toda. Acho que eu vou pegar um rostinho mais animado, mano. Deixa eu ver. Esse aqui, não. Esse aqui está totalmente desanimado. Meu Deus! Tá legalzinho até. Gostei dessa daqui, mano. Só que ela está brava. Tem uma aqui que estava mais animada. Cadê? Essa aqui, ó. Brown, white, tan, black. Brown. Vamos deixar brown. Contorno. Ah, tá. Tudo soft, normal, sharp. Esse aqui é normal, né? Está um pouco mais animado. Mas é tudo desanimado, essa desgraça, velho. Mas normal é um pouquinho mais animado. Não, opte a meta seleção. Por favor, rep... Ah, tá bom. Tá bom, então, mano. Tá bom, então. Então eu deixo, assim. Não, existe boneco que foi em Monster Hunter. É uma cara de lua. Parecendo aquelas fotos 3x4. Meu Deus! Que branqueza. Sai fora, mano. Até doeu a vista agora. Não, então vamos deixar brown aqui. Vou deixar morenona. Caraca, mano. Ah, a cara... Eita, cara de brava da desgraça. Soft é tipo dormindo, né? Tipo com sono. Ah, essa aqui. Essa aqui eu gostei, vai. Ah, vai acabar sendo aquela mesma. Deixa essa morenona aí, vai. Mano, cabelo... Está ligado, né, mano? Eu gosto de uns cabelos curtos. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui eu gosto bastante. Deixa eu ver se tem algum outro parecido. Esse aqui é bem rebelde. Já escolhi ele, já. Eu já tive personagem com esse cabelo. Eu acho bacana também. Mais pálido aqui o queso. Esse aqui é legal, hein? Eu gosto de cabelo curtinho, mano. Mesmo que no Monster Hunter World eu escolhi esse... E no Rise eu escolhi com cabelo grande lá, né? Mas nos antigos eu escolhi tudo com cabelo curtinho, mano. Ó, o do meu do World Rise é parecido com esse, só que é maior, né? Trança eu não curto muito, não. Esse aqui, tipo... O negócio parece tipo um pedaço de madeira ali atrás, ó. Beleza. Não. Esse aqui é do Rock Lee? Cara, essa aqui é mais estilosinha, né? Mas ela tem tipo uma franjona ali de emo, pá. Eu acho que eu vou com essa daqui, pessoal. Esse aqui, ó. Meu rebelde. Tá, agora eu preciso... Hair Color. Hair Color é sempre cinza, mano. Me desculpem, mas... Pra cabelo de Monster Hunter eu gosto muito da cor cinza. E o olho também. Mas aqui ele não me dá a opção de olho, né? Deixa eu ver. Skin Contour, não sei o que lá mais. Ok. Estilo... Não. Estilo é só isso. Hair Color. Cadê o Eye Color, mano? Ah, sacanagem, hein? A voz, eu acho que tem uma que eu acho muito bacana. Não, preciso ver, né, amigão? Cadê? Sample. Ela é bem grossa, bem forte. Eu usava ela no 3, no 3-3. Será que não tem ela aqui? Não. Não tem aquela voz que eu mais gosto, mano. Pega a voz de menina braba. Essa aqui então, essa última. Pô, eu gosto tanto daquela voz que tem no 3, mano. Ah, 5 é braba. Ah, 5 é braba. Eu acho que vai ser a 15, hein? Que idade. Deixa quieto. Vambora. E a Meteco da Sai é aquela... Aquela voz fininha ali, mano. Minha nome é slot 1. Dá uma por cima. A morenona. Cabelo bonitão. Pegar a voz de menina braba. Aqui tem coragem. E a Meteco da Sai. Só para o Bufango que perde a coragem. É, para o Bufango é... Aí o negócio... Aí a coisa entorta. Eu estou voltando no tempo com isso, mano. Fica para lá, ó. Oh, e aí? Oh, estou te chamando aqui, irmão. Ah, está para... Onde está o fulano? Está para lá, na verdade, né? Ei, você viu não sei o que ele é mais? Ah, está ali, ó. Nossa, que nostalgia com a abertura de Street Fighter 3. O raio... Vai lá para lá, ó. Vai se fuder para lá. Ah! Olha a bonitinha que vai dar as quests para a gente aí, ó. Olha o brabo. Eu ouvi falar que a história desse cara é muito foda, mano. Tipo, ele chegou nesse lugar... E ele que construiu a porra toda aí, mano. Ele é o líder da vila, mas ele que chegou num lugar vazio... E, tipo, viu a possibilidade e começou a construir tudo. É, eu estou com a abstinência de doce, então eu estou com um pouquinho de leite condensado aqui, mano. E aí? Ah, tá. Bem-vindo à nossa pequena vila Jumbo. Você ficou sabendo que nós precisávamos de Hunter e resolveu responder ao nosso chamado? Isso é perfeito. Nós estamos esperando por um caçador habilidoso para ficar e proteger a vila. Bem-vindo, bem-vindo. Ser um caçador para proteger a vila, eu não tenho certeza que nós poderemos crescer, né? Ah, mas é claro. Caçando aqui, você pode também construir a sua reputação como um caçador ferradão. Pelo menos é assim que os Hunters... Como é que é? Hunters after I think in any case would you imagine... Ah, tá. Pelo menos é assim que eu acho que alguns Hunters estão atrás, né? É isso que eu acho que alguns Hunters estão atrás. E, em qualquer forma, você não quer se apresentar para o pessoal da vila? Eu tenho certeza que eles vão amar e te conhecer. Veja só, em uma vila desse tamanho, nós todos temos que trabalhar juntos. Isso dá bastante trabalho, não é mesmo? Vamos ver o que nós podemos te oferecer. Se você achar um instrutor, ele pode ensiná-lo os básicos da caçada. Caso você precise de se lembrar das coisas, né? E uma última coisa. Tem uma casa com um teto verde. Você viu ela? Eu deixei lá o básico... Eu deixei alguns móveis básicos, né? Na casa. Para um caçador, por favor. Sinta-se em casa. Lá você vai encontrar um feline, né? Um gato para ajudar-o a cozinhar e limpar. Ah, eu acho que é isso. E eles disseram que eles têm, no caso, um presente, né? Um presente caloroso de recepção para você. Então, não se envergonhe. A casa é sua. Ah, mas é claro. Aqui está o bônus signo. Ah, tá. Aqui está um bônus, né? Uma grana bônus. Como eu prometi, eu tenho certeza que eu falo por todos quando eu digo que nós estamos esperando muitas coisas boas de você. Trabalhar com você, né? No caso. R2, corre. Onde é que está a minha casa? Vou dar uma volta aqui, primeiro. Não lembro nada disso aqui, mano. R2. Jumbo e Luciano, o Hulk é até nós. Nossa, aqui no Star Trek 3, a gente vai ter 3. Deixa eu já falar aqui, punks. Se você usar o SNS, você vai ter que usar o R1. Ou o círculo para guardar a arma. Senão, você vai usar o item com a arma sacada. Entendi, mano. R2. Ah, tá. O de correr, né? Eles vão usar o item errado. Podem apostar. Não duvido nada. Caramba, é o MH22. Aí, mano, Heavy Metal. Beleza? Fala, mano, o Indião. Agora sim, hein? Beleza. Beleza, mano. E tu? Como é que você está, mano? Quanto tempo, hein, mano? De boas? Olha o instrutor aqui, ó. E aí, novato? Você é um humano? Você me assustou. Você é um novato na vila? Ah, eu entendo. Eu entendo. Deixa eu me apresentar. Eu sou o instrutor daqui da vila. Eu toco esse dojo aqui, né? Onde os novatos... Eu transformo os novatos em Hunters confiantes. O dojo dos Hunters é uma operação solo, né? Sozinha, né? Eu vou deixar qualquer um pronto para as caçadas. Com as minhas instruções... Os regimes de instrução bem claros, né? E entusiásticos. Se você ainda está encontrando... Finding Your Feet. Se você ainda está tentando se encontrar... Tente os nossos básicos aqui. Lembre-se... Na vida... Existem caçadores... E existem os... Os caçadores de monstros. Depois eu falo com você, irmão. Deixa eu procurar a minha casa. Fica para cá, não fica? Aqui, ó. Fala, Claude. Belezinha? Beleza. É ele. Ele, o grande. Olha, o melhor MH aí, Claude. Faz um tempo que eu criei um save nesse jogo. Com esperança do modo online. Oh, está para sair. Eu fiquei sabendo, hein, ô Maninjão. Já saiu o inglês e eu fiquei sabendo que está... A galera está tentando sim o modo online, mano. Para ele. Mas você está no finalzinho do jogo, mano? Eu já cheguei bem próximo do final. Eu nunca zerei ele, mano. Mas... Estou empolgado também pelo modo online. Vamos cuidar de você. Aí ele vai contar sobre o... Ele falou que eu ia me ajudar nas limpezas aqui e tudo mais. Mas ele vai me contar sobre a minha nova casa. Aqui está a sua cama. Ela é muito fácil de usar. Simplesmente fique na... Stand by the foot in the bed and... É só você ficar com o pé na cama E apertar o... O bolinho. Engraçado que ele fala puras. Puras. Tipo gato, tá ligado? Está no coração. Tomara que saia online. Tomara, mano. Part off-line... Deve faltar alguma quest em determinada estação. Os elders da vida. Ah, é. Aí foge da estação. É para voltar. Tem uma parada de você dormir, né, mano? Mas eu nem lembro direito como é que é essa parada de passar essa estação. Vou lembrar agora, né? Já estou pronto para um modo online. É, o Raiatão já caçou até um monte de coração de monoblos lá. Se você seleciona o save of the bed, Then your progress... Progress will be recorded. Nha, Good Hunter. Tá, eu vou salvar o meu progresso. A caixa grande ali, perto da porta, é a caixa de itens. Nha. Você pode depositar as suas... Várias coisas que você pegar na quest, né? Itens, armas e armaduras. Se você quiser mudar a sua arma ou armadura, também é um lugar para você fazer isso. Aqui atrás você vai ver... Como que é? The back of your house is a bookshelf. Ah, tá. Tem uma prateleira de livros. Ali na parte de trás do quarto. Tenha certeza. Hum. Aí vai ter algumas dicas, né? E finalmente vamos falar sobre a parte favorita. Comidas, né? Hum. Antes de ir para uma quest, eu posso te dá-lo todo tipo de... Ah. Todo tipo de efeitos positivos. Apenas sente ali na mesa e selecione dois ingredientes. Hum. Aí, depois que eu trabalhar a minha culinária, a minha mágica culinária, com as minhas pequenas patinhas, né? Eu vou trazer a sua comida. Hum. E aí você pode comer até ficar feliz, mano. Tem que pegar mesmo. Como que é o único... Tem um save e parei antes de matar os Elders da Vila. Oh. Bacana, hein, Zacarias? O meu preço para completar 100% é o Bassarius Wing. É só dormir na cama que passa. Ah, legal. Eu nem lembrava disso. Acho que paga 800 para hibernar e 400 para mudar o dia. Hum. Eu acho que isso foi um problema na época que eu joguei, mas eu era muito experiente também, né? Tem que pagar mesmo. É isso mesmo. O game que começou os esquemas de comer aí. No caso, em off, porque no 1 já tinha... Ah, mas era só na City. Hum. O louco do nada, vamos ver o Mano Punks no 2. Que sempre quis jogar e agora que posso... Tenho preguiça. Fala, Manakira, beleza? Tá, ele falou que ingredientes diferentes podem dar benefícios diferentes ou pode ter até efeitos negativos também, né? Se você fica usando sempre os mesmos ingredientes, você pode produzir efeitos diferentes também, dependendo da estação. Ou seja, você tem que tomar uma bebida gelada no calor é bom. Se tomar uma bebida gelada no frio não é nada bom. Eu vou fazer o suficiente para compartilhar o meu conhecimento com você. Eu sou um gato muito habilidoso. Mas eu não posso fazer ingrediente sem... Fazer a sua comida sem nenhum ingrediente. Tome isso. É um presente, né? É um presente carinhoso. De mim. Meu, né? De mim é foda. É um presente carinhoso. Tá. Beleza. Popotong. Vou fazer uns rango com o Popotong. Ah, nem lembrava dessa cama aqui e tudo, mas... Vamos lá. Vou guardar o Popotong. Se bem que eu acho que eu tenho que fazer uma missão de Popotong, mano. Mas aí eu ia precisar de umas paradinhas, mano. Equipment só tem a SNS no começo. O que temos aqui? Change equipment. Build sets. Oh, legal. Aqui já tinha build sets, mano. Nem lembrava disso. Equip sets. Register sets. Ué, basicão, basicão. Eu não lembrava. Sério mesmo? Beleza. Eu não lembro praticamente nada desse jogo, mano. Eu lembro muito pouca coisa. A gente vai se virar aí. Tá, beleza. Aqui é pra comer. Será que ele tem alguma coisa pra mim já? Vem cá, vagabundo. Quer ter comida? Eu não posso produzir comida se eu não tem ingrediente, seu safado. Vai lá salvar seu jogo, vai. Mano. Fica aí. Beleza. Ah, sleep. Ó. Save, sleep, deep sleep. É isso mesmo. 400. 800. Só salvar por enquanto. Se quiser eu posso te mandar no tempo das comidas de cada estação para pegar buffers. E eu agradeço, Hayato, se você me mandar, mano. Eu sempre ia de pão com manteiga para subir o HP. Sorte que aí não tem tigrex. Tô aqui no meu offline dormindo... Tô aqui no meu offline dormindo no meu peito. Aí sim, mano. Os ingredientes eram itens que pega no mapa. Ou dos monstros. Ele pesa 6kg, mano. Tá gordinho aí o offline, hein, mano. Eu tenho que comprar os ingredientes. Meu save tem até mix de Adrena. Combo. Caraca. Como se trata de Monster Hunter, você não brinca em serviço, né, o Indião? Bem-vindo à Vila Jumbo. Esperem, você é o novo caçador da vila, não é mesmo? Não é mesmo? Mas é claro, você é. Na verdade, eu acabei de separar aqui um papel de uma quest, né? De um trabalho, né? Um serviço. Furthermore, the chief... Mas o chefe me perguntou para postar um pedido importante. Desse lugar aqui, você pode aceitar as expedições de Jumbo. Dê a sua melhor figura. Ah, tá, beleza. Vou ter que pegar os itens que tem em volta da vila Jumbo. E se você precisar de alguma explicação, você pode ir e falar com o instrutor. Você vai saber quem é o cara quando você ver ele. Tá, certo. Olá, mas que dia lindo está hoje. Cheio de... Eu entendo. Você está indo em outra quest? Primeiro faça as coisas iniciais, né? Under the quest list. Você seleciona Guild Choice. Beleza, Guild Choice. Sync o Unique Moulteron. Vamos lá, não vou ficar lendo tudo também, né? Vamos embora. Sai para a quest... É aqui, não. Espera aí. Ah, quem é você? Master Shipwright. Ah, é o barco da vila, mano. Ele falou, você percebeu essa coisa grande aqui atrás de mim? Eita, nós. Adrenaline. Quero que o Punks vencer o braço de ferro contra... Eita, nós. O caçador começa até sem armadura. Parece que sim. Eu usava a quest de cogumelo para a farm. Sim. Estou tanto tempo parado no Monster Hunter que já estou me esquecendo de algumas coisas. Eu te entendo, mano. Sim, o Welcome to the Mato. Peladão. Eu comecei pelo Freedom, mas sabia dessas paradas não. Mandei lá no canal do links úteis. Beleza, meu raiatão. Valeu, mano. Ele falou que eu ainda não sou digno de ir para o mar, né? Ele falou que ainda tem muito trabalho a ser feito. Pequeno caçador. Eu estou lendo só... Essa aqui eu estou só lendo também porque não é tão importante assim, né? É, provavelmente eu vou conseguir falar que esse cara ia fazer alguma coisa com esses barcos mais para frente, né? Ah, tá. É, primeiro eu preciso ajudar o pessoal da vila primeiro para depois usufruir dos frutos ali, né? O pessoal vai evoluindo a vila. Beleza, amigão. Agora deixa eu ver onde é que eu vou para a quest mesmo. Ah, aqui é... Ah, tá. Aqui é a ferreira. Para a direita, né? Vamos lá. Fala, mano Henrique. Boa tarde, mano. Tudo tranquilo, mano. Os dois primeiros do Monster Hunter é peito aberto e te vira, irmão. Esse cara tem cara de bagre. Nem arma tem. Só tem SNS básico e é isso. Já era. Fazer bastos de ferro com o gordão? Depois eu faço. Tu não avança. Só caçando. Tu avança ajudando a galerinha da vila. É, no 3-3 também, né, mano? A ferreira cuidando de tudo ali. Oi, Lô, você ouve-me? Antes de você começar, deixe-me dar alguns conselhos. Escute bem. Que aí nós dois poderemos trabalhar duro para ajudar o pessoal da vila. O tempo passa nesse mundo que nós conhecemos. Não, não. Eu tenho... Espera aí que eu vou chegar lá. Aguenta firme aí. Só vou te falar algumas coisas básicas primeiro. Se você partir por uma quest durante o dia, a sua caçada, ela vai durar o dia todo. E se você for de noite, ela vai... Ela vai passar também a noite toda, né? Todas as quests são assim. E como tudo está durando tanto tempo? Isso realmente é curioso, mas... Vamos apenas focar na caçada no momento, né? Com o ciclo de dia e noite... As localidades também experienciam mudanças, né? Os monstros, itens e até coisas como o level da água podem mudar. O mundo é influenciado pelo horário do dia. E também existem as estações que... Né? Que no caso... Calor, frio e... Breathing. Breathing eu não lembro exatamente o que que é. Eu sei o que que é, mas eu não lembro a tradução em português. Seria primavera, né? Breathing seasons. E each plane this part includes your hunt. Ah, cada estação dessa também tem... Tem a sua parte ali na caçada. O mundo é influenciado pelas estações. Peraí, se não me engano, depois de fazer o cast do cogumelo, você tem que entregar um item de bufango e um outro item que não lembram. O 2-2 e o 3 são o mesmo esquema, por isso que curto muito ambos. É, tem essa pegada de você ajudar a galera da vila, senão você realmente não avança, mano. Não foi nesse aí que o Kutiku, que o Hunter X estava caçando, se afogou? Não sei não, mano. Não cheguei a ver isso aí, não. Eu acho muito legal esse negócio de subir a vila para desbloquear mais coisas. Principalmente nesses games, porque expande muitas coisas. É verdade, isso é muito legal, mano. Já imaginou no final do game o ferreiro fala para o seu char? Você é o verdadeiro Monster Hunter? Brabo, hein? Acasalamento, que isso? Eita! There are many monsters... Peraí, breeding, que vocês falaram? Ah! Breeding é acasalamento, é isso? Nem lembrava, mano. Para mim, a tradução que veio na minha mente foi outra. There are many monsters which only appears in certain... Existem vários monstros que aparecem apenas numa certa estação. Então é importante tomar atenção no local da ecologia. Eu espero que isso não tenha sido muita fala. E se qualquer coisa não foi respondida, tente perguntar para o instrutor. Ele é tão apaixonado por treinar os outros Hunters. De qualquer forma, vejo você quando você voltar na vila após a caçada. Vamos lá. Tá, analógico, analógico. Texto, tira a arma. Tem que usar bastante o R1. Quadrado ou não? Bolinha. Olha o que organiza mesmo. Peraí. Burro! Tá. Aqui é assim. Burro! O game está sem som? Tá saindo som pra vocês, não? Tá com som. Ah, tá. Hum. 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 Vamos lá. Está saindo, está normal. Estou ouvindo os barulhos sim. Essas queimadas estações eram muito bacanas. Eu senti realmente em comunhão com a natureza. Caramba! Essa foi... Isso foi tipo matar um boss isso aqui, mano. Para fazer isso, você pode fazer isso. Eu tenho um buraco. Eu tenho um buraco que você está sendo usada. Eu tenho um buraco muito bom. Eu tenho um buraco muito bom. O analógico vai sofrer, vai. Funks, faz aquele esquema de usar um dedo no analógico e o outro no D-Pad. Ah, é verdade, mano. O claw, né? Tinha esquecido disso. Esse aqui não, né? Modo claw. O modo claw está de volta, galera. Porque eu acho que eu me adapto rápido, mano. Eu usei muito isso. A estamina vai muito rápido nesse jogo, né, mano? Vai! Meu controle é pirata, mano. É mal ruimzão o controle. Dá uma visão no comentário, rato. Eita. Tá sendo de porcos inocentes. Porcos inocentes que me dão cogumelo, mano. Aqui, eu vou pegar... É Day Herbie, né? Como é que é o nome? Sunrise Herbie. De volta às origens. Então é o Dark Souls 4. Eita, né? Dá um zoom no comentário do Hayato. Assim que eu jogo, pelo menos. É confortável ainda. Não sei como. Ah, o modo claw. Que ele falou, né? Usei assim que ele falou, mano. Quando você está fugindo de um monstro, é pior ainda. Caranguejo imorrível. Essa merda mesmo, no endgame, tira uma vida do caramba. Top 10 batalhas épicas. Eita, os caras mudaram. Plantinha da boca. Mudaram o que, ô, Retão? Não entendi o que você falou que eles mudaram. Calma que ele ainda nem chegou no vulcão. Que nem o Senhor Thor. Nossa. Chegar lá, eu vou sofrer, mano. Tá no máximo, Sunrise Herb. Opa. Opa, não é você. Não é você. É você. Vou demorar um pouquinho pra pegar algumas manhas aqui. Cara, eu sei que tem whetstone nesse mapa. Eu não lembro onde é que fica, mano. Mas eu sei que tem. Sabia que ia acontecer isso. Apertando o quadrado que nem um maluco Tipo, tira a arma, tira a arma, tira a arma O Hunter olha assim pra mim e fala, é, o que você tá fazendo o que, irmão? O que você tá fazendo? Não tô te entendendo O Edson é só comprar Você deve focar mais no mel e nas herbs Sim, é só comprar, mano Mas eu tô falando, por exemplo, agora Que eu gastei duas à toa, tá ligado? Deixa eu pegar só os itens, então Ah, tem uma coisa Vamos usar umas Hatch aqui Ele passa isso daqui já? Já passa, não passa? Passa, vai até o canto, né? Beleza, vambora Ele não pega o Orme e o Frog, não? Ali atrás? Deixa eu ver lá Tem que voltar Eu vou sofrer com esse controle aqui, mano Ih Ih, vou morrer Eu vou morrer Primeiro set vai ser de Krab Vai ser, mano Eu quero aquele set de qualquer jeito Cá, a estamina vai embora muito rápido Vai, ô, mano, Eugênio Você é louco? Estamina aqui é... Não! Item errado Burro Ô, e falar nisso Aquele esquema que o cara fala É influenciado aqui, mano Quando aqui tá chovendo, não é? Tá chovendo, você não consegue entrar aqui, né? Você perde o acesso a esse mapa Um negócio assim Porque, tipo, a maré sobe Uma parada assim, mano Ué, onde é que tem os itens aqui, mano? Aqui O bicho vem rasgando, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai, botão Vai, botão Ai, tem que tá andando Acho que tem que tá andando, mano Eu acho Por que nem dá pra usar as outras coisas Vermitor, versão Minion Aqui é 2-2-bit É isso mesmo De noite, não Hum Quando é de noite, não dá pra acessar essa área Eles pediram o Blue no Shroom, né, mano? Ah, é de noite É verdade, não é chuva, não É de noite, né? Ah, é só apertar o círculo que ele guarda Eu tô sempre tentando apertar o R2 Só que o R2 tá dando umas mancadas, mano Vamos ver Ah, o círculo é melhor Círculo é melhor Calma nessa hora Com essa câmera Eita, tá toda a crevisagem aqui, mano Vamos acabar caçando esses crevins? Vamos Vamos lá Já começou a caçada Vou morrer Um creme empurrou o outro, mano Vixe Vixe Errei Ah, câmera não Ah Não Não Sumiu Eu perdi esse aqui também Sharp Claw Sharp Claw é bom Pega mais um Pega, 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 pega mais Pega mais, pega mais F Mano, vai muita vida, mano Os crevins, velho Ah, eu não vou nem usar outra Porque vai correr, não vai não? Sabia Aí, acertou Calma nessa hora Ah, muito rápido Acabou Agora eu não mato mais ninguém Agora eu não mato mais ninguém Como você tá pancada? Tô bem, mano Justus Tranquilo? O set que eu recomendo fazer é o Battle Ah, o Battle pra iniciar e depois o do Hermitor Eu lembro disso daí Falou, mano Não vou bater mais ninguém Eu precisava achar o Edstone nesse mapa Eu sei que tem Mas eu não lembro aonde que tem Primeiro jogando eu morri duas vezes Pro caranguejo da praia Lembro até hoje O sentimento de se sentir um bosta É, vem por aí mesmo, mano Você fala Caralho, eu morri pra um Siri, mano Podia ter pisado no Sem-vergonha Siri acabou com a minha raça Ô, peraí Antes de eu ir pra lá Cadê os insetinhos, mano? Eles não aparecem aqui, não? Não era pra ter um aqui? Aqui? Aqui, ó Aqui é uma área de inseto Só que você tem que chegar Ah, eu tô com o negócio errado, caramba Filha da mãe, mano Me deixa Corre, maluco Lura ele E pega o inseto Isso, otário Vem cá, vem cá, vacilão Aqui, ó Lurado E pega o inseto Corre, caralho Lura Pega o inseto Puta, quase fui paralisado Caraca, deu dois hits Filha da mãe Tá, vambora Vamos passar daqui Matando chute É, eu tenho que descer as bicudas Cara, deixa eu ver Quantos Bloomer shroom eu tô Tem um, mano Preciso de cinco Não é? Ó, essa desgraça aqui Dá bloomer shroom também Mas tem um lugar que ele vai, né? Que tem bloomer shroom Acho que é aqui, ó Vamos ver Alves pode Alves pode Caraca, mano Me deixa maluco Filha da... Eita, prioga Aqui é 2-2, caralho Caraca, inseto duro da desgraça Fala, mano Adriano Beleza? Aqui tá sufoco Aqui, mano Caraca, que vez Pode deixar da desgraça, véi Olha aí, mano Super inseto, véi Ah, tá Tá, vamo lá Sufoco Mas Blue também vai ajudar Ah, não é... Não é Blue, não? Espera aí que eu já vejo No detalhe da quest Tem que lembrar que é o bolinho Ah, é o Nick e o Mushrooms Então o Nick já foi, já É, o Blue vai ajudar Pra mim fazer as combinações, né? Para verificar Tem a quest info Área 9, 2 e 5 Que dá Acho que eu já peguei Já, eu peguei um monte Errou! Errei! Bolinha O Nick e o Mushroom Olha lá, tô com 10, mano Vamos guardar disso aqui, mano Já era Não tem HP, não tem mais nada Vamos voltar por baixo? Vamos voltar por baixo Olha o safado Já vindo ali, ó Olha o pilantra aí Do bufango Pega aí, irmão Tá com tudo já Vambora Ah é, aqui tem mel Olha o bufango Olha o bufango Putz, ele vai me acertar Que desgraça, mano Tá de sacanagem Se eu sair fora Ah, não Tô me adaptando ao modo claw ainda, mano Essa parada também dava pra fazer Game era terminado Olha, uma coisa bacana É que se você rolar aqui Aqui não Porque aqui é muito alto Mas nos lugares baixos Se você rola Você já cai pronto pra Vamos mostrar Isso acontece só nos antigos mesmo, né Por exemplo Aqui, ó É baixinho, ó Ei, meu Deus do céu Tipo, você tem que estar correndo Aí você chega e rola Já cai pronto pra correr Tipo isso Dá delivery nos Royal Rhino Outra parada que eu tava pra fazer nesse game Era terminar as quests Pelas quests secundárias Ah, é verdade, mano Oh, não tá doziu tudo não, hein Não tá doziu tudo não, hein Ou eu peguei uma versão errada Não, mas lá ele fala Que tem algumas coisinhas Que não são mesmo traduzidas Isso aqui é tipo Mensagem rápida do online Tá ligado Não tá traduzido não, hein Será que eu peguei a versão errada? Bora reclamar Os textos A maioria tá tudo traduzida Vai reclamar disso daí, mano Fala, mano, qual aí? Beleza? Boa tarde, mano Tá aí o primeiro Monster Hunter Sofri demais Joguei tudo em japonês Tinha 90 horas E só tinha chegado no Yankutku, cara Caraca, você sofreu muito mesmo, mano 90 horas no Yankutku, mano Adiano, o primeiro é um tipo de Porsche de Monster Hunter 1 Mas os dois já é outro game, exatamente Boa, aí Não tá traduzida, hein Ué, bora reclamar Eu vou lá xingar no Twitter Esse quickshot não tem no meu 212 Não tem, ô, Hatton Eita Fala, mano, Bruno Opa Salvar o jogo Quase morri com uns crabs, mano Warm season Tamo no verão Beleza Vou ter que falar com o chefe Mas primeiro eu vou dar um pulo em casa Pra liberar a bag, mano Uma coisa que eu lembro é que eu sempre fazia isso Vamos lá Não era pra apertar o triângulo que aparece? É, o meu aperta o triângulo aqui e já aparece, ó Só o triângulo não mesmo Ó lá, o cara quer falar comigo ali, ó E o outro quer tirar um braço de ferro Olá, Hunter Peraí, a jungle can be tricky to navigate Tipo, sabe o que? Você já está comprando a jungle expedition? É um tempo tão curto Ele falou Ele falou A selva deve ser um pouquinho complicada para navegar Para andar nela, né O quê? Você já terminou a quest já, mano? E como... Ah, então você conseguiu se virar na selva tão rápido assim Você é muito mais habilidoso do que eu imaginei Talvez seja muito cedo para dizer isso, mas Eu já estou sentindo Eu já estou sentindo muito mais tranquilo com você aqui A nossa A nossa vila finalmente Vai conseguir se consolidar, uma coisa assim Eu tenho várias ideias para esse local, né Veja só Existem duas coisas críticas Que a vila precisa para avançar, né Primeiro é a visão É a visão e esperança E eu não tenho pouco de nenhum deles, né Ou seja, ele tem bastante visão e tem esperança Eu vejo muito potencial aqui Hum Eu vejo muito potencial aqui Eu vou tentar melhorar o máximo que eu conseguir Eu vou tentar melhorar o máximo de qualquer forma que eu conseguir Ele quis dizer E a outra é Um caçador Para manter a vila segura E os materiais fluindo Ou pelo menos Alguém com a ambição de se transformar num caçador Apex, não Um caçador brabo Interessante que fazendo subquest Você ganha mais itens do baú azul Sim, sim Mas no menu não tem quickshot no meu Ah, já vai para a dica Aí vende insect husky que é inútil Ah, beleza Vou vender, mano Vendo a sua atitude aparente, né Atual Eu acho que a nossa vila de Jumbo Finalmente tem o potencial de se transformar Um local, né Para troca, né De atividades econômicas É como se fosse um centro de atividades econômicas, né Ele quis dizer Nós temos várias lojas aqui também Beleza Sim, esse é o lugar perfeito para você Com as suas habilidades Você não acha? Eu coloquei sim Você não precisa colocar todas essas coisas na sua cabeça ainda Mas você, será que você não quer ficar um pouquinho mais aqui? Já que a sua mente está decidida Eu quero pedir que você colete alguns materiais da selva Eu gostaria de trocar eles Para Melhorar a vila, né Para Tá, beleza E aqui está alguma coisa para você Não é muito Eu sei Mas eu preciso agradecê-lo pelo seu trabalho duro Até agora Eu fiz uma lista de todos os materiais que nós precisamos Leve o tempo que precisar Lendo ela, né Megapot Ele me deu Megapot Ele precisa de Blue Mushroom e Bufango Pelt Blue Mushroom a gente já tem três Vocês falaram que eu precisava E realmente eu vou precisar E agora eu vou precisar matar uns bufanguinhos aí, mano Quer falar mais coisa? Cara, você fala, né, amigão Muito obrigado por trabalhar Mesmo durante a noite E quando você ficar mais familiar com a selva Hum Você deveria ver sobre hunting monstros E você pode também tentar caçar alguns monstros em volta da vila Se tiver alguma coisa que você precise de clarificação Coisa que você tenha dúvida Você deve conversar com o instrutor Que ele está perto da ponte Porque eu não vou te ajudar em nada Você vai ter que ir lá falar com o instrutor Peraí Tava nas plays de ocarina Aqui, vou deixar de lado e aproveitar a live Tamo junto, Manocloge Até pra ter vontade de jogar novamente essa obra Jogão Vê se você precisa para fazer o set battle O que eu preciso, né Se não me engano, você consegue comprar Blum Shroom com a Peringrene Hum Quando você opara algumas partes da vila Se não me engano, ela aparece Eu acho que aparece sim Eu lembro disso aí também Eu cheguei um tanto longe no 212 na verdade, tá ligado Cheguei perto das partes do Cuxala e tal Cheguei bem longe Já faz tempo, né Quando você está pronto, tem algum... Beleza Tá Beleza Vamos lá Ixi, não vou ler o que você fala não, amiga Não Você é só a ferreira da vila Eu vou ler só o que o líder fala Me desculpa Leather chain Não tem ainda a battle A leather, ela tem aqui, mano Deixa eu ver Então eu desprei Ó, ela tem as skills de gathering, mano Eu podia fazer a leather já pra... Melhorar as paradas de gathering E tipo, ter uma defesa a mais, né Uma parada assim Pera aí, mas e aí Deixa eu ver uma coisa Tá, aqui eu só posso comprar, né Deixa eu ver pra craftar Craftar é aqui em cima, né Ela vem correndo, é mó barato Chega toda cansada, coitada Armor craft, forge Beleza Leather chain Não tem ainda, não está liberado mesmo Ó, aqui já está liberado mais Mas também não tem Tem a Bonnie Aqui vai liberando Conforme você vai pegando os itens, né Que precisa Eu acho que eu vou fazer Tudo letter no começo Só pra... Ó, já liberou até de ermitar ali, ó Pera aí O que ele pede mesmo de ermitar? Ermitar, Shell Budrome, Hyde Maclachori E Sunlight, Stone Pera aí, deixa eu ler o chat Minero dele aparecer na Vila, né Porque essa filha da puta nunca aparece Quando você precisa Para craftar é lá em cima Abato você faz com os itens mesmo Isso, deixa eu ver aqui Tá jogando direto do Playstation 2? Sim, direto do Playstation 2 O Mano Cairo e Garcia Aqui, ó Controlinho com cabo Controlinho piratinha Preciso de Kutiku Scale Para fazer Ah, então vai demorar um pouquinho Pra aparecer ainda, né Tem que aparecer o Kutiku, então Vou abrir o meu dos dois Minério de Kutiku Scale. Minério e Kutiku Scale. Kutiku Scale dá pra pegar nas comé. É verdade, dá pra pegar ali em cima, né? Na jungle. Eu lembro que uma das manhas que eu fiz nesse jogo foi pegar as Kutiku Scale pra vender e fazer dinheiro. Elas dão bastante dinheiro no começo, mano. Ah, dá pra fazer a Bonnie Criss, mano. Mas a Bonnie Criss vem com 98. Será que vale a pena eu fazer a Bonnie Criss? O que ela pede? Deixa eu ver o que ela pede. Monster Bonnie, ela pede 2, mano. Puta, eu vou fazer, hein, mano. É só 420, mano. Precisa de Kutiku Scale. Precisa de Kutiku Scale. Beleza, pirata não. Aqui ninguém pirateia. É controle paralelo. É verdade, é paralelo. Acho que a Hammer é melhor. Não é de Hammer. Então vamos de J. Hammer, então. Bonnie Hammer. É, o dano é bem melhor. Maquillite, Sunstone, Iron Oil e Kutiku Scale, se não me engano. Você vai ver mais gatilho que o analógico. É, então. O Hammer é uma das armas que eu mais usei aqui. Era na época que eu era viciado em Hammer e GS só, tá ligado? Vai, moia, corre! Acho que vira mais de minério que é de osso. Ah, mas eu não tinha. Depois eu troco. Ah, aqui tinha o Shen também. Não, o Green não. Ah, não, mas aqui só tem Green, né? Não tem o Leather Paint, essas coisas. Mas deixa eu ver uma coisa antes, né? Ó, é da Gathering. É essa aqui mesmo. É a Green. Green Paint. O que que temos agora? Personal Status. Gathering. Beleza, ativou o Gathering. Transporter não, mas com o Gathering já tá bom. Foi quase um Gathering mais dois ali, hein, mano? Se tivesse mais um pontinho, seria um Gathering mais dois. Pezinho da véia, muito bom. Já sei, até eu estou gostando. Cara, Hammer do Lau, Lau nesse game. Putz, aí é brabo. Meta de low é fazer Hammer do Garuga. O Hammer do Garuga é muito bom. Eu tenho um set que se tiver um slot na arma, eu não consigo ataque e up junto com o Sharper mais um. Caraca, velho. Nesse game, minhas três armas favoritas são a Eager, Cleaver, com certeza irei fazer. Hammer do Lau, Shen e Battle Axe. Hum, Battle Axe. Battle Axe é foda, né? Ó, o Hammer do Lau, Shen eu não cheguei a fazer, mas Eager, Cleaver e o Battle Axe sempre esteve na minha bag, mano. Sempre esteve comigo, mano. Tá, vamos lá. Vamos partir para a próxima quest. Ah, é verdade. Aqui, ó. Aqui tá como clear isso tudo aqui. Guild Choice. Primeiro Complete Main Quest. Ah, é tudo da mesma quest aqui, é só... É uma quest só. É essa daqui, né? Velocidrome Brudrome, Jungle Field Report. E Grand River me acompanhou na jornada do Monobulus Heart. Aí sim. Nunca fiz ele. Recomendo. A minha também. Poison, Poison e mais Poison. Poison everywhere, mano. Qual que é agora essa daqui? Oi, falando isso, o chefe queria falar alguma coisa comigo, mano. Mas já passou e já tá de dia, já. Vamos ver o que mais ele quer falar. Ih, caramba. Ah, ele vai ficar repetindo, né? Não tem Basic, Basic Training, Weapon Training. Hum. Não. Basic Training. Delivery to Raw is meet. Delivery to Raw is meet. Você faz essas aqui basicona ou é tão essas de treino, mano? Você acha que vale a pena? O Cloud também, né? Já que o Cloud também joga. A minha também. É aquilo, só fazendo o pedido do cara para liberar a quest. Eu também não fiz, porque eu não tenho um PSP. O negócio é usar um cheat para entrar na quest dele. Fazer speedrun do Camelios com o Battle Axe. Caraca. Tá ligado? Eu fui ver que tinha ele no game recentemente. Vai ter que repetir a quest do cogumelo para matar o Buu e pegar o cogumelo. Ah, tá. Nope. Então, beleza. Vamos lá no... Repetir a quest. Acabando meu doce. Se eu não me engano, só vale fazer as quest de treinamento no Freedonite para liberar o Fata. Hum. Eu vou falando que depois de um tempo tem como comprar armadura de Battle. Modo Clow, Modo Clow. Com dinheiro e sem itens. Caramba. Hum, bem melhor. Fala, Frank. Bem-vindo de volta, mano. Com dinheiro e sem itens. Mas nesse game também foi a primeira vez que joguei de Gunner para formar Vespoid. Que Hammer medonho. Vamos visitar nosso amigo ali. Hora de opinião. E agora, hein, meu, não sei! Do nada! Eita! O que é isso? Olha o sangue que voa, mano. E o cara pediu pra mim mesmo? É, eu preciso do osso, né? Em outros tempos, o Monster Hunter podia ter sido um collab de boa com o Mortal Kombat. Tá, parei. De comer a carne sobre o osso. Oh, mas ele tinha me pedido... Era o osso, não era? Bloomer Shurum e Bufango Hide. Eu vou pegar mais Bloomer Shurum então. É Pelt. Ah, é Bufango Pelt. Ah, é Bufango Pelt. Ah, é Bufango Pelt. Deixa eu ver se eu acho outro lugar que tem Bufango. Até aquele dali dar respawn. Não lembro se só saindo do mapa ele dar respawn. 5 Mushurum e 3 Pelt. Aqui tem um porquinho sem vergonha, Moswine. Pô, peraí. Vamos aqui primeiro? Vamos ver se eu já pego aquelas scales de cuticu lá. Tem na área 1, se eu não me engano. Hum, vou dar uma olhada lá. Acabando. Acabando. Não sei se é superstição minha. Como é que é? É, mas o meu ponto de farmar é nesse game, é na área 8 e 7. Ó, veio uma cuticu isso que é eu já. Beleza, vamos embora. Eu vou ver na área 1, 8 e 7. Tá. É, 8 eu já... Não, eu tava na 9, né? Eu não tava na 8. Mas eu vou dar uma olhada lá. Bem melhor, né? Agora melhorou. Melhorou um pouquinho, né? Se quiser, já manda os índices necessários para fazer o set completo. Pode ser, mano. Deixa eu pegar o... Eu preciso pegar o Mushurum, né? O Mushurum não é aqui, não. Nossa, o Hayato falou 1, mas eu não fui no 1. Eu fui pro outro lado, mano. Eu fui no 4. O 1 é do lado de lá, mano. E reparei. E reparei que eu tava indo pro lado errado. E falando nisso, eu não peguei minério também, né? O Sousada Nanuka. O Sousada Nanuka. Dói, né, mano? O Sousada Nanuka deve doer. Vamos pegar uma Halmit aqui, hein? O bichinho vem ali e fala... Fudeu, olha lá. Sai correndo. Uma recomendação também é pegar Sansori. Sansori. Pô, aqui embaixo tem. Deixa eu ver se aqui tem Ori. Tem umas versões que tinham um buraco na parede aqui, não é? Pera aí. Ih, eu não tenho coisa pra pegar minério. Eu não tenho picareta. É aqui mesmo, ó. Só que eu não tenho picareta. Achei que eu tinha trazido, mas não trouxe, não. Eu vejo o game de RPG Maker. Eita. Nele tinha um NPC que se você... Interagisse com ele... Interagisse com ele. E ele gritava... Mushroom! Altaço. Detalhe, o game não tem voice acting. Eita. Olha os velhinhos. Deixa eu ver se aquele bufango lá... Voltou na 9 e aí eu vou pra 8 que o... Que o Claude falou. Primeiro joguinho de... Ah, esse é o Jali. Poucas ideias. Pelt, peguei um pelt. Mano, vou aproveitar e pegar uns mel aqui, vai. Como é que é? Áreas 1, 3, 4, 7, 8 e 9 que dão para minerar. Então, mas eu não tenho coisa pra minerar ainda, mano. Eu acho que não veio na quest o Claude. Eu não comprei na vila também. Não, Frank. Eu comecei agora o jogo, mano. Segunda quest. Vamos, Shroom. Você tinha picareta, mas gordão normal é verdade. Eu tinha mesmo. Só não lembro onde é que eu peguei. O Pilantra voltou pronto ou não. Eu pensei que ele tinha voltado já. Tinha aqui também cogumelo, né? Liter, Shroom. Swap, eu vou trocar por o quê? Paintball. Pega lá, hein? Me bate não, irmão. Sem me bater, você tá ligado, né? O engraçado é esse jogo que às vezes ele fala que não tem nada e você tenta de novo e pega. Olha lá. Só foi falar, tá vendo? Não tem nada. Aí você mete a mão. Opa, achei. Safado. Vamos por aqui. Se bem que era melhor eu ir por cima, né? Desse eu não sabia. Pois é, mano. O jogo é mó sem vergonha. Tem nada não, tem nada não. Opa, pensando bem, tem sim. Sem vergonha. Deixa eu fazer uma coisa. Pior que eu não tenho muito espaço, né? Ué, cadê o spot? Ah, é mais pra frente ali, ó. Caralho, o bicho, mano, vai ficar no menu aí eu vou te arrebentar. Foi isso que ele quis dizer agora. Fica aí no menu, otário. Eu vou ficar batendo aqui no... Ah, é se foder, mano. Ah, é se foder, mano. O cara já chegou outro! Segunda geração pra trollar é daquele jeito, mano. Olha! Acho que vou tomar uma surra. Quer ver? Ah, não. Seca-te-rusque, credo. Parei de coletar quando aparecia isso. Olha lá. Caralho, o bicho tá na fúria, mano. Quase me acertou descendo ali. São duas mensagens diferentes. Uma fala que não encontrou, a outra falando que não tem mais. É verdade, verdade. É verdade. Tinha esquecido esse detalhe. Pô, mas pegar esse spot vai ser sofrido, hein? Também, né? Segunda geração. O que que não é sofrido, né? O que que não é sofrido? O que que não é sofrido? Na 10, eu acho que não tem. Na 10, eu acho que só tem caranguejo, né? Vou dar um pulo na 9 de novo. Vespoid, welcome to second gen. É bem por aí mesmo. Muita sofrida nessa geração aqui, hein, mano? A galera sofria. Cadê esse cogumelo lá? Tá ali. Só mais um nick de mochul know. Já completa a quest já. Acho até melhor resetar a volta. Sei lá. Aí eu vejo se eu pego o... a picareta. A gente pegou um monte Imagina se tivesse o Devil Joe Agora não sobrou nada Mudou a frase Nada aqui não Pegou bem na cara E o negócio que eu tinha lá quebrou Ah, eu ia pegar Eu ia pegar mais inseto A delivery nas raw meat Caso você tiver quatro Deixa eu ver Falta uma Acho que tá perto de liberar os drones Tá, tá perto É, os drones você libera logo no começo, né? Ah, tá perto de liberar os drones Ah, tá perto de liberar os drones Ah, já é, fica perto de liberar os drones Ah, a gente vai pegar os drones Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Ah, deixa eu ver E aí Que espaço Não esquece É, que eu vou Não ter É, mas quando ele vem junto com aquele monte de mob lá, mano, a quest fica um pouco chata, porque, tipo, os bichos não perdoam não, mano. Os bichos pulam pra caramba, fazem curva no alto. Vocês dizem isso porque não ouviu o Velocidrome Hardcore do Frontier, eita nóis. O esquema de caçar Velocidrome é pegar ele na área 7. Que Hunter, velho, mano, você vai ficar me atacando com o mesmo padrão e acha que eu não vou te pegar? O White Livre é um ingrediente pros gatos. Tem nada lá, só os insetos. Vamos entregar o Halmit, entregar o Zinnick Mursurum, e depois a gente volta. O Funga deve ter voltado, na verdade, né? O Funga deve ter voltado, na verdade, né? Não deu tempo de chegar lá. Não deu tempo de chegar lá. Essa música de quest clear, muito nostálgica. Ela é, mano. Ainda considero a do 4 o melhor música, mas essa é muito boa. Esse jogo aqui, ele tem a minha música favorita de todos os Monster Hunters, mano. Esse é o Free the Night, Warm Season. Esse jogo aqui é muito bom. O Funga deve ter voltado, né? O Shedаковho é uma questão grande internação. O quê? Apenas um pouco mais rápido. Agora eu conto. O Prof. Alpha Hero desse é épico. Ela é boa, mano. Mas a minha é a da... Como é o nome do mapa lá? Espera aí. Oh, o entrega! Muito obrigado! Isso realmente vai ajudar a nossa vila. Duzentos e vinte zen? Mas que mão de vaca! Muito obrigado! Eu estou surpreso com o quão rápido você fez o serviço. É incrível! Agora é a minha vez. Hum... Legal. Falou que ele vai fazer melhorias para a vila. Ele vai usar as habilidades dele de mercador, né? Um dia quando a vila crescer... Hum... Ele vai fazer um festival. Para brindar o sucesso deles. Isso irá acontecer, mano. Sempre acontece. E agora eu quero fazer um brinde a você. E agora eu quero fazer um brinde a você. Obrigado, realmente. Por nos ajudar. Hum... Os monstros vão ficar mais poderosos, mas eu tenho fé em você. Caraca. Existem muitas espécies de monstros no mundo. E a ecologia delas pode variar bastante entre eles. Alguns estão apenas ativos durante algumas estações. E os outros podem ficar mais fortes dependendo de quando ou onde você luta contra eles. Como você pode verificar que a sua mira, no caso o monstro que você focar, ele pode nem sempre estar disponível. Dependendo do tempo ou do dia, eu tenho certeza que você vai encontrar outras maneiras de passar o tempo. Mesmo na nossa vila quieta. Tá. Vamos lá. Ah, ele está falando sobre combinar os itens, né? No caso, para criar armadilhas para pegar o monstro, paintball, para que você conseguir rastrear eles. Eu entendi, ele falou sobre trocadilhas que a gente vai conseguir fazer. Eu entendi. Agora temos uma caçada. Vamos lá. Atrás do Velocidrome? Concordo com o Prof. Hero, o Prof. Hero não é Prof. Hero, que não é Prof. Hero. A minha ação favorita desse game é a do Cocoto de Noite. Da hora, hein, mano? A minha é a da Jungle. Agora Velocidrome e Buldrome. Bora lá. Jungle ou Swamp, Punks? É Swamp, na verdade. Não é Jungle, não. Se eu falei Jungle, eu falei errado. Capturar? Hunt on Velocidrome. Blue Hunt is Domains. Veio oito... Prey, delivery five units in most room. Beleza. Descansar. Nesse Monster Hunter não existe quest de captura, se eu não me engano. Eu nem lembrava disso. Isso é muito bom! Olha o tiozinho que troca os itens. Tem até uma lista dos itens que ele troca. Tipo, se você der um certo item em um certo lugar, ele dá uma troca diferente. Na vila, no online, não sei. Só se tiver no online, porque em off tem mesmo não. Não, não sei. Tchê! 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 Me ferrei! Tchê! 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 Vai sumir já, né? Olha lá. É muito rápido, mano. Será que é por causa da memória do Playstation 2, mano? Não dava pra ficar muita coisa na tela? Olha lá, ué! Não deu tempo de cavar nenhum! Que ridículo isso, mano. Eita, nóis! De onde você veio, amigão? Fala, Nuno Mesquita, beleza? Tranquilidade? Aqui tem esquema que se o bicho pular, você corta ele no meio ou no alto, né, mano? Não, é muito barato, mano. Não pegou? Não pegou? Vou até cavar o segundo, senão eu não cavo nada. Fala, Kami! Beleza, mano? O Hendrix passou por aqui, ele simplesmente ama esse game. Putz, o Hendrix acho que não passou não, mano. Quem gostava pra caramba desse game também era o Crimson, mano. O Crimson amava esse jogo. Ah lá! Nossa, games, bicho, dá respawn muito rápido, dá, mano. Ah lá! Ah lá, Treon! Só que a Latreon não tem aqui. Tá, o... o Paisão, ele vai tá lá embaixo, né, mano? Vai ter apresentação, Geordi? Eu acho que tem apresentação, né? Eu tenho que ir pro mapa apresentar ele, né, primeiro, não é isso? Exato, ele tá no oito. Eu ia ir lá mesmo. Bora lá, então. Tem. Enquanto isso eu encho a minha água aqui. Ih, acabou. Não! Eita nóis! Já foi? Não! Não, não, não. Deixa eu ir lá mesmo aí. Ah, o Vence pode ir batendo no bicho. 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 Falou um monte de coisa e eu não li nada. Já liberou. Ah, o Battle aqui. A Battle me dá o que mesmo? Expert Attack Sharpener. Caraca. Caraca, irmão. Falta Earth Crystal. Cuticle Scale eu já vou pegar ali na... Eu tenho que lembrar de toda vez que eu for nesse mapa eu ir lá, mano. Entrou no mapa, sobe lá pra pegar as Cuticle Scale. Aí logo menos eu tô com essa Battle aí. Ah, o Combo Master. Não lembrava desse João. Peraí, eu vi alguém aqui. Ah, é você. Quem é você? Você parece o meu neto. Você é dessa vila? Você tem um momento, escute. Eu decidi abrir uma loja de combinação. Aqui nessa vila. Vai ter um problema. Eu não tenho os fundos para abrir essa loja. Se você me ajudar a pegar os itens que eu preciso, eu conseguiria abrir a loja. Hum... E aí eu conseguiria combinar os seus itens com 100% de chances de sucesso. Você realmente parece muito com o meu neto. Mas diz aí. Será que você pode me fazer esse pequeno favor? Sunset Herb e Sunlight Stone. Beleza. Vermittal Shell eu já tenho. Eles ficam com um balão até a gente terminar a quest, né? Eu nem lembrava disso. Vamos lá. Oi, falar nisso... Deixa eu ver uma coisa. Ah, o Market Feline. O Market Feline... Espera aí. Não, foi você? Não, não é você. É você mesmo. Olá, Whetstone, Iron Pickaxe. Vamos comprar umas duvas. Só uma, né? Porque aí ela vai para a minha bag e eu já tenho quatro lá. Acho que é cinco, né? No total. Preciso muito comprar outro PlayStation 2. O meu foi de vala. Mó tristeza. Triste mesmo, mano. Para ser sincero, se eu colo o ouvido do lado da saída de som, eu escuto. Ah, então o meu acho que é mais alto que o seu, então. Porque se eu tiro o fone de ouvido, eu já escuto. Mas não é muito alto, não. A partir do PlayStation 2 geração, todos os consoles tinham uma ventoinha de refrigeração. É, aí faz barulho mesmo. Olha a picareta aí para minerar. Depois deles, seria pedidos do cara. E aí vem as quests do deserto. Hum, salvamos, mano. Vamos lá, então. Ó, ficou de dia. A gente vai passar essa quest de dia. Bora! Hunte um Budrome. Hum, hum. Zeramos, 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 Zeramos é foda. Só começamos, né, não? Exatamente, só começando. Mas será zerado. Só não posso deixar de lado o Xenoblade que eu estava jogando, porque... Está muito gostoso aquele RPG, mano. Mas o Monster Hunter Rise, por exemplo, eu posso deixar um tempinho de lado, porque... Pô, mano. Já está no final do jogo, já fez de tudo nele, praticamente. Zeramos, 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 Zeramos. O Xenoblade é topzera. Mano, está gostoso para caramba o primeiro, mano. Estou jogando ele em live aí e está muito gostoso, mano. Que jogo da hora, mano. Uma dádiva dos ninjas. É. Perolahara, ele é, mano. A história dele me impressiona, cara. A gameplay é interessante, mas a história é o que mais me impressiona. Eu só estou apanhando muito nele, porque eu estou em level baixo no lugar que eu estou. Acho que no AfinLeft não tem mais nada mesmo, não, né? Não. Tá, eu não lembro onde o bufão começa, mas eu acho que é aqui. A Quen do Tempo, o cara é um jogo muito visionário. Ele é, mano. E pensar que eu vi uma gameplay da versão do Wii, e ele é bonito no Wii mesmo, mano. Claro que Definitive Edition é Definitive Edition, né? Mas... Busão! 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 Vai precisar de uma raid dele para fazer o set battle. Tá aí uma franquia que podemos ser resgatados, Xenoblade. É, poderia mesmo, mano. Se bem que tem o 3 aí recente, o pessoal até que gostou do 3, mano. Se eu estava falando até que bem do jogo. Pô, botou errado. E toma Hammer Time, já correu. É muito Hammer na cabeça, mano. O bicho falou, eu vou vazar. Sai fora. O maluco está meio irritado aí da vida. Vou mafiar o Hammer, aquele meme brabo, né? Dá para capturar ele, né, mano? Não sei se ele está pronto já. Volta aqui, Peppa Pig. Saiu fora mesmo, ó. Vazou. Tadinho do porco, feijoada, né? E Hammer esse bicho não é Elder nem ferrando. Pois é. E Hammer esse bicho é um sem vergonha. Ah, acertou um golpe pelo menos, né? Por favor, né? Morreu? Morreu. 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 Ai, foi muita trollagem, mano. Fiquei da uma marretada, levantei a marreta. Ele me bateu. Filho da puta Vai pegar um raid Tá indo do Mimir No golpe home run O último do combo Pois é Engraçado como ele Em vez de marcar Ele sai andando Lá de boa Ah, em vez de mancar, né O bicho só vira pro lado E fala Falou Fui Monser Ecology Modrome se foi Cadê o Kutiku Pra me dar uma surra Quando eu joguei pela primeira vez Esse jogo Eu tomei uma surra do Kutiku Falava Que bicho difícil Era mal impaciente Que bicho difícil Como pode, mano Ele tem uns padrão Que ele vira o rabo Pra um lado Depois ele vira pro outro Tá ligado Eu passava mó raiva com isso, mano Eu passava mó raiva com isso, mano Coisa Sunset Herb Sunlight Stone Eu vou ter que pegar a primeira quest lá E ficar farmando, né Esse Sunset eu só pego de noite, né, mano Durmo até de noite? O que vocês acham? Primeiro você faz o Hammer do Bodrome Depois o Hammer do Kutiku Ué, eu to ouvindo o barulho do meu navegador aqui Não era pra tá saindo o barulho do meu navegador Eita, cara Ainda bem que eu não tinha mutado, mano Tem uma festa que eu tenho que ir E não tava lembrando Primeiro você faz o Hammer do Bodrome Depois o Hammer do Kutiku Faz quest até chegar a noite O voo do navegador Boa noite, punks Que pet é esse? Fala, mano Leandro Beleza? Esse é o pet de tradução 100% em inglês, mano Galera, eu vou ter que fazer a saideira, mano Me desculpa, mas é que tem o aniversário do filho de um amigo meu E eu tinha esquecido, mano Caraca, velho Aí eu falei pro amigo meu, me fala Mano, a gente vai sair em meia hora Falei, pô, beleza Dá tempo de fazer uma saideira aqui Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa Lembra desse filme? Lembra desse filme? O voo do navegador é aquele do bicho que vem do espaço lá, mano? Se for o que eu tô pensando Se for o que eu tô pensando é muito louco esse filme, mano É que tem uma nave cinza Não sei se é esse, mano Mas se for É o pet do Break Arts Exatamente, é o pet do Break Arts 100% Pô, o Kotiku é um monstro fácil Mas ele é tão chato que surpreende Acabei ficando difícil em algum rolê É verdade Festinha prioridade Mas é, festinha com os amigos, né Final de semana, mano É da nave, a nave cinza É ela mesmo Porra, muito louco esse filme, ô, mano Mesquita Esse é classicaço, mano Muito bom, mano Eu lembro dele Lembro demais Tá, eu vou ter que fazer uma quest qualquer aqui Pra pegar os itens, né Deixa eu caçar mais um Mais um Budrome, então Aproveitar que ele tá ali perto A gente caça um E já fica de noite E aí eu volto no mapa De Gathering Só pra pegar as ervas Vamos fazer uma parada rápida Que eu Agora eu fiquei assustado, mano Não tava lembrando que eu tinha que sair Sinceramente Não tava lembrando, mano Mas é festa do filho de um amigo Então não tem como não Amigo de infância, mano Então eu vou lá Vou me divertir Vou dar risada Jogar um game Que sempre tem Game, né Vou tentar capturar esse Budrome Pra ser mais rápido Será que eu saí do Budrome? A quest para do lado esquerdo da vila também Ah, legal Não lembrava não Fala, Nariuki Beleza? Na hora que eu chego Você tá pra sair Infelizmente Assim, eu pretendia ficar nessa live Por muito mais tempo Mas eu esqueci um compromisso, mano Me avisaram do compromisso aqui Então eu realmente Não vou poder ficar, mano É que eu nem falo a hora que eu voltar Porque eu acho que eu não vou voltar cedo hoje Acho que eu vou voltar bem tarde, né Mas amanhã estamos aí de volta, mano Amanhã eu faço outra livezinha de No horário do almoço, mais ou menos Eu acho que dá pra fazer É até mais rápido Valeu, mano, Mesquita Pô, você lembrou desse filme aí O voo do navegador Caraca, mano Eu vi esse filme quando eu era criança, mano Sessão da tarde e tudo mais Eu acho que era na sessão da tarde que passava, né Cara, muito bom, mano Abraço, Monseranto e Nuzuni Comunidade bem fiel Tamo junto, mano Abração Bom sabadão aí pra você, meu querido Ô, peraí Deu uma mensagem? Eu não vi que mensagem que deu Ah, tá Aí não tem mais nada mesmo Vamos lá Só que agora ele não tá mais aqui Acho que ele já foi passear, né Acho que ele deve ter vindo pra cá, ó Vamos ver Isso passava direto o filme Só dessa época Tamo junto, mano A gente é tiozão dessa época Não veio pra cá, não A não ser que ele veio e passou direto O voo do navegador Ô, Claude Chegou a assistir já, mano? É um filme bem legal, mano Eu gostava pra caramba dele Salve, mano Marcos Beleza? Masco Rock na área Seja bem-vindo aí, mano Olha o traseirão do bicho aí Eu acho que já vi uma vez Que passou na TV Mas posso estar confundindo com o outro É um filme de um menino Que ele Aparece uma nave meio Uma nave cinza Tipo, abdusir ele, mano A nave mal bonita E aí dentro da nave Tem um Um alienzinho, né Se eu não me engano Posso estar enganado Dos detalhes também Poder Poder Começou a dar só Charge rápido Poder O Hammer bate na bundinha E ele leva stun É, exatamente Ah tá, não vi não É legal, cara É uma história muito Fantasiosa, tá ligado Mas é mó gostosinho O filme de assistir Confundi com o do mano Que joga no fliperama E é convocado para uma guerra Com os aliens Não, acho que você confundiu mesmo Então Ó a perninha Ó a perninha tremero Será que ele chega? Chega nada Olha lá o bicho relaxando Sai, câmera Hummer time Aqui no canto não tem Ah, tem sim Ah, tem sim GG Esquema de Hammer era com o Kirin e os Raph Choravam bonito Choravam bonito para a marreta É, choravam mesmo Putz, acabei quebrando a marreta à toa Já não tinha nada no lugar Agora vamos atrás do do minério Do minério Atrás do minério Atrás do minério Que eu preciso sair Atrás do minério que eu preciso sair Aquela GS é bonitona Aquela GS é bonitona Aquela GS é bonitona Ah, o 2-12 mesmo? Da hora Eu Enfrentei muito pouco Eu nem lembro como é a luta dela no 2-12 Bora lá Sunset Herb e Sunlight Stone Mano, ainda está de dia, né? Mas como tem Sunset ali no meio também Deixa eu ver uma coisa Sunset Herb e Sunlight Stone Então a pedra é de dia e a Herb é de noite, né? Vamos pegar a primeira quest lá de Gatherin É a Rátia normal, só que Blinda em tudo É a Durona, então Que nem a Gold Sempre quis pegar essa reta Eu fiz aquela GS lá Que vem Da GS Enferrujada Putz, a Epitaph, mano? Porque, se eu não me engano Nessas versões antigas Ela também era a Epitaph, né? Tinha a Tem a que é enferrujadona E tem a que Ela tem os dizeres lá Mas não é Mas não é muito enferrujada Ela e o Sorvetão O Sorvetão era brabo, mano O Sorvetão era brabo Aquela verdona Ela, bonita ela, mano Ela é bonita pra caramba, mano Tem alguns Monster Hunter que eu fiz ela O Portable 3rd eu fiz O Rise, eu acho que não Teve outro também que eu fiz 3U? Eu acho Não lembro se foi o 3U Ah, foi o Tri O Tri eu fiz ela também Espancar metade do jogo com picolé Aquela lança também Que é o desentupidor de privada, mano Eu rachava o bico com aquilo ali, mano O Garf Faca Dual Putz, tem umas armas que é muito foda Tem um Hammer no Freedom Night Que é um dos mais fortes do jogo também Que é tipo um ovo, né, mano? Aquela se chama Ancient Blade, sim Mó brisa essas armas, mas é muito legal, mano Ursinho de Pelúcia De Sleep, mano Pior que ele é de Sleep, né, mano É pro cara realmente dormir, mano O cara abraça o ursinho de pelúcia e dorme Saudade dessas armas, mano Essas armas são muito boas, mano É só a Tor, Rust, Blade, Stone Tô vendo o que eu tô pegando aqui Iron Warrior E ficar dando load no save Caso você Caso você não pegue a Rust Hum, foi assim que eu consegui Sabia que dava pra fazer isso não Caralho, também não Out em leste, vambora Oxe, né, que não é ali na frente Aproveitar que fiz a Rust SNS também Vamos ver Foi falando isso, eu preciso pegar os cogumelos, né Não tá pra cá Ele não vingar o papai, né Olha o outro Mete o louco, mano Não aguenta nem um tapa Pensei em fazer a Rust Hammer Só que vi que valia mais a pena Continuar com o Hammer do Lau É O Rust Hammer também é aquele Hammer com rosto lá, não é? De Dragon Não sei se tem no 212 Mas eu curto muito O Warn Hammer Com aquela cara de marreta É, ele mesmo É, eu curto pra caramba também Tô louco, mano É, ele mesmo Preciso pegar 5 Unique, né Só pra fechar a Quest O Hammer do Lau também é quebradaço Ele... É que assim, nem adianta eu perguntar os status deles também Porque eu não vou lembrar o das outras armas Pra comparar Mas depois que eu tiver mais familiarizado Depois vocês me passam os status dele aí Depois eu vou ver lá a diferença dele As aulas do Diablos não são boas aqui, mano? Porque nos outros tudo elas são, né Tipo a GS, mano Você faz aquela At-Lat-Sword lá Você tá maluco, velho GS absurda é aquela? Sim Sim A GS não me lembro agora Você lembra se ela é a At-Lat-T, mano? É a mesma King At-Lat, né Ela mesmo King At-Lat é um absurdo aquela arma, mano Arma roubada É muito dano, mano Não é que ela é roubada, né O jogo todo é roubado também A arma tem muito dano Tá de boa O jogo é todo quebradão também Cara, você fez merda no seu save, mano Querendo pegar ela O jogo é todo quebradão também O jogo é todo quebradão também Por que bradão foi uma sola Cabe? Bem, Morril O chão é todo Qual é a cola? É algo assim A situação estranha O que? King At-Lat Lembro que fiz merda no meu save Querendo pegar ela E no final Fiz aquele machado tosco Putz Obrigado, mano Vale a pena fazer a Dwight Do It Fatales do que a do Diablos Sabe por quê? Pela dificuldade do farming? A do It Fata eu não sei Por que eu não enfrentei ele Eu acho que os últimos bichos que eu enfrentei Que eu lembro foi o It Fata, mano Mas eu não lembro que circunstância Eu não lembro se foi na versão normal também Porque você tem a... No jogo você tem a versão alternativa, né? E eu joguei um pouco da versão alternativa também Mas como tinha alternativa plus plus E tinha alternativa plus plus 2 Aí eu não lembro Olha, eu vou só pegar esse minério aqui Gastar essas picaretas E já vou parar a live, tá, pessoal? Eu só vou ter que me trocar e sair já, mano Já era, acabou Vamos subir de novo Cadê o lugar pra subir? Oxi Aqui é só queda, né? No 2 Ih, é só queda, né, mano? Ah, tem a setinha ali Nossa, o que eu fiz, mano? Ah, tá bom demais A parada de voltar é coisa recente Eles dão o mesmo dano Só que o Dwight vem com uma extra de Dragon E sem afinidade negativa Aí vale a pena É, a qualidade ficou de boa, mano Do PlayStation 2 Tipo, eu imagino que não esteja aquele primor, né? Mas é PlayStation 2, né, mano? Eu acho que essa plaquinha que eu tô usando Ela... Ela coloca um certo scanline no jogo Nem parece, pelo menos Tá bacana, né? Boa, já avançou até bastante Eu, quando jogo, fico farmando Que nem um desgraçado Os itens para a Battle E umas armas de Velocipray Ah, tá bom, mano Até que fiz umas coisinhas bacanas Sim, sim Eu vi uns scanline na live É, então Eu acho até bom Porque ele dá mais definição, né? Como ele não faz upscale Essa plaquinha Dá pra perceber que tem tipo Uns scanline, né? Olha lá Fica mais bem definido Agora eu tô vendo aqui do OBS Olha lá Quando ele vai mudar de uma pra outra Você vê as scanline É, ele emula a TV CRT, né, mano? Também acho melhor É, então Fica mais interessante mesmo Gostei da qualidade É a primeira vez que eu tô usando essa pecinha Ela converte de componente pra HDMI, né? No caso Aí no começo eu não tava pegando som direto da HDMI E depois pegou Do nada, tá ligado? É só guardar os itens aqui E finalizar a live Deixa eu ver o que tá faltando Eu não peguei nenhum daquele sun Alguma coisa, né? Ó, o sunstone eu não peguei nenhum O sunherb Eu acho que eu pego agora, né? Se eu for na caçada de noite Mas Eu vou salvar enquanto tá de noite Depois eu volto e já vou pra Atrás do sunherb Pera aí, deixa eu guardar os itens Cricket eu guardei Eu preciso pegar mais Picareta E aí eu guardo E aí eu gravo Bugnet fica aí Vamos comprar picareta com gato ali Rapidão Também acho melhor Você usa o PS2 to HDMI? Não Não, não tô usando Eu tenho ele Mas eu não tô usando ele Eu tô usando Mano, acho que é melhor eu levar hoje também Porque eu não quero pegar minério Vamos Então eu não tô usando o PS2 to HDMI Eu tenho ele, mas Esse daqui Ele É um aparelho que ele pega da entrada da componente O Hayatown Então o cabo do PS2 tá ligado O cabo com componente Tá ligado nesse aparelho Deixa eu ver se eu consigo mostrar Pera aí É porque ele tá cheio de cabo Mas ele tá aqui na minha frente Deixa eu ver no OBS aqui Eu vou mostrar pra você como é que ele é Acho que dá pra mostrar Ó Tá vendo? Essa pecinha aqui, ó Ele tá ligado O cabo do PS2 entra aqui no componente E aqui Que tá um pouquinho difícil de mostrar Tem um cabo que eu peguei Que é de guitarra Até que com qualidade muito boa pra áudio Mas Eu nem tô usando ele direito Na verdade eu tô Tô ouvindo o jogo E aqui tem o HDMI E logo depois o De energia É tipo um conversorzinho Mas é Porra, gostei, cara Foi o 3x13 que me recomendou Porque eu vi na live dele uma vez Sunherb não é de dia também Não é de dia também Já é erva-sol É então Sunherb é dia de sol Mas é sunstone Não era que eu preciso? Último dia de verão Não entendi E esse cabo do Camelhos aí É então É o cabo verde, né? Cabo verde fica desse jeito Galera Deixa eu sair aqui Que eu preciso me trocar Tô enrolando demais já Gostaria de ficar mais Mas infelizmente não dá, né? Pra mim que eu ia terminar a live Lá por umas 5 horas Tá ligado? Mas eu vou ter que sair agora Mas tamo junto Obrigado aí pela companhia Amanhã a gente tá de volta No 212 Bom sabadão pra todo mundo Obrigado Tamo junto Tchau 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 Tchau